Quem já assistiu alguns filmes do Hong Sang-soo, e aqui vocês vão ter que perdoar minha pronúncia porque eu não faço a mínima ideia de como fala o nome dele corretamente em coreano, vai conseguir identificar vários elementos que se repetem na narrativa, na linguagem e na estética do diretor sul-coreano. Seja a atriz Kim Min-hee aparecer em oito dos seus últimos filmes, como A Câmara de Claire, O Dia Depois e Ingress. Seja o personagem principal ser alguém ligado às artes, como um escritor em Hotel nas Margens do Rio, uma atriz em Na Praia à Noite Sozinha, ou um diretor de cinema, em Certo Agora, Errado Antes. Ou também pode ser algumas pessoas sentadas em uma mesa, bebendo café, cerveja ou sojo. Esses são alguns dos motivos que levaram vários críticos de cinema a afirmarem que o diretor faz o mesmo filme de novo, de novo e de novo. Mas dessa vez eu não quero falar sobre as muitas coincidências nos filmes do Hong Sang-soo. Eu vou falar sobre as diferenças dos filmes dele. Hoje vamos ver como Hong utiliza o contraste para dar sentido aos seus filmes. Para exemplificar um pouquinho, vamos pegar um dos filmes mais aclamados do Hong. Em Na Praia à Noite Sozinha, que foi feito em 2018, a Kim Min-hee interpreta Young-hee, uma atriz que tinha um relacionamento amoroso com um diretor de cinema. Essas são as coincidências que já falamos. Mas e se a gente pegar duas cenas que fecham as duas sequências do filme e colocar elas lado a lado, o que será que isso vai dizer pra gente? Bom, a gente consegue ver aqui que do lado esquerdo a gente vai ter uma praia em Hamburgo, na Alemanha. A mise en scène dá logo de cara o clima do lugar. No crepúsculo, com a paisagem escura e azulada, cercada de árvores, é uma paisagem triste e melancólica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a Young-hee sorridente, feliz por estar superando um relacionamento que fazia mal. Já do lado direito, a gente vai ter uma cena do final do filme. A Young-hee está em outra praia, dessa vez na Coreia do Sul. A luz é muito mais natural. É de um nascer do sol. O céu tá azul. Dá uma sensação de pertencimento, de alegria pra gente. Algo diferente da sensação que a gente teve anteriormente na praia. Porém, a Young-hee parece tão cinza, tão estática e tão triste quanto era a paisagem alemã. Então, a gente tem esse contraste entre as paisagens das duas cenas e entre como a atriz está interpretando a personagem nas duas. Mas, não é somente o cenário que vai criar esse contraste e nem somente como a personagem fica sozinha. Na metade do filme, a gente vê que a Young-hee ainda tem um certo charme juvenil e faz graça sempre que é elogiada pelos amigos. É quase como uma pessoa estereotipada, certo? Já na parte final, a gente vai ver outra postura por parte da personagem. Ela passa a ser honesta, provocativa e se despede daquela imagem idealizada anterior. Ela se torna complexa. E os movimentos do corpo da atriz mostram isso. E agora a gente vai passar para o Hotel às Margens do Rio, um filme feito em 2018 pelo Hong Sang-so. Aqui os contrastes são um pouco mais diretos, podemos dizer assim. A gente tem um pai tentando reconectar com dois filhos e ao mesmo tempo a gente tem duas irmãs que estão muito conectadas, mas não tem pai e nem mãe. A intimidade das irmãs que são muito amigas e dormem juntas até é muito diferente do pai dos seus filhos. O pai prefere encontrá-los na recepção do hotel e não deixa eles subirem ao seu apartamento em momento algum, seja no começo do filme, seja quando vai buscar um presente e os filhos só sobem no final do filme quando o pai não está mais lá. Ou seja, a gente tem essa diferença também na parte plástica, como o Hong vai enquadrar essas diferenças entre os pais e os filhos. A gente consegue ver que quando mostra o pai e os filhos, eles são enquadrados juntos, mas eles têm essa distância de uma mesa entre eles. A gente consegue sentir que eles não estão tão próximos quanto as irmãs, que sempre são enquadradas juntas, se abraçando, fazendo carinho. Elas sempre estão comprimidas, juntas, que mostram uma união entre elas. E é muito diferente de como a gente vê o pai e os dois filhos, ou mesmo só os dois filhos. Eles têm uma relação diferente das irmãs. E eu acho interessante a gente também pensar numa pergunta, que é feita pelo crítico Sean Gilman, que me deixou bem curioso. Esse é um filme sobre ser abandonado pelo pai, ou sobre o pai tentar reparar o dano por ter abandonado seus filhos? É porque o contraste, a maneira como o Hong mostra o pai e os filhos, e as irmãs, pode nos ajudar e dar algumas pistas para responder essa pergunta. O que é que você está aqui, Dideron? O quê? O que você está aqui? Eu, meu pai, me pedi. O que você não me mandou? O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Eu, eu, estou aqui, está aqui. O que você está aqui? Mas o ápice do contraste dentro dos filmes do Hong vem em 2015, quando ele lançou O Certo Agora, Errado Antes. E veja só, até o título tem contraste. O filme é dividido em duas partes, e mostra um diretor de cinema, o Han Xiong, conhecendo uma pintora, a Yoon Hee-jung. Até aqui, tudo normal e tudo parecido com os outros filmes do Hong. Porém, a pegada principal do filme é que ele apresenta duas histórias diferentes, interpretadas pelos mesmos atores, nos mesmos locais e com a duração muito parecida. O contraste não vem somente da mise-en-scène e dos planos filmados, como Na Praia à Noite Sozinha, e nem somente da narrativa e dos personagens, como em Hotel às Margens do Rio. Parece que o contraste vem de todos os lados, tudo meio misturado. A história parece igual, mas é diferente. A mise-en-scène é muito similar, mas é diferente. Os movimentos dos corpos são parecidos, mas são diferentes. O contraste criado por Hong faz com que passemos a comparar tudo o que estamos vendo com o passado. Como era essa cena? Qual era a pintura de Yoon Hee-jung? Como era o cenário nessa parte do filme? Essas diferenças criadas pelo contraste ajudam a embaralhar nossa memória e criar uma experiência única ao assistir o filme. Pensamos, no final das contas, isso realmente aconteceu? Ou o que aconteceu antes era real? E isso é particularmente interessante, porque depois de fazer essa análise dos filmes do Hong, pesquisei alguns artigos e materiais falando sobre a sua filmografia. E encontrei o crítico Adam Hartzell falando sobre o estilo labiríntico dos filmes do Hong. Ele dizia que eles requerem uma reassistida porque você quer voltar às cenas anteriores e conferir se você se lembra direito do que viu. Ele disse isso em 2009, seis anos antes de Certo Agora, Errado Antes. Bom, o Hong poupou a gente desse trabalho de reassistir o filme. Ele deu o mesmo filme, porém totalmente diferente, na sequência. Pera um pouquinho, o mesmo filme, mas totalmente diferente? É, mas isso também vale para uma segunda assistida de um filme. Não será o mesmo filme que você assistiu anteriormente porque sua percepção muda. É mais ou menos aquilo que falou Heráclito lá atrás, que não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, o rio muda e você muda, e a sua memória muda também e o que você vai lembrar sobre aquele filme muda. É, tem vários outros detalhes de estética que eu poderia ter abordado nesse vídeo-ensaio sobre o Hong Sang-soo. Aquele chamado Ensemble Staging, que ele realiza o tempo todo, enquadrando as personagens juntos e evitando aquele campo, contra campo, extensos, tirando o contraste desse campo e contra campo, jogando tudo na mise-en-scène e na narrativa. Poderia abordar os zooms que ele usa no filme, mas eu acredito que o contraste ajuda a explicar um pouco o que de diferente tem nos filmes do Hong, apesar de muita gente precisar dizer que é tudo igual. Talvez o certo agora e errado antes tenha nos ensinado. Eles parecem iguais, mas são totalmente diferentes. Talvez o certo agora. T... 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 Obrigado.